E aí galera, beleza? Bom, esse é o sétimo vídeo da nossa série de automação para Windows com Auto Hotkey e nesse tutorial eu vou ensinar a vocês um pouco mais sobre o comando send e o comando ctrl send Bom, então como no primeiro vídeo eu ensinei, bem básico, a gente tem aqui o comando send que a gente usa para enviar qualquer texto Então, por exemplo aqui, apertei o ask, enviou a palavra teste Agora se a gente quiser, por exemplo, mandar aqui o teste e depois mandar um enter A gente pode fazer isso aqui, manda o teste e depois manda o enter Qualquer tecla que a gente for mandar, que não seja texto, a gente tem que colocar entre chaves Se a gente não colocar entre chaves, o programa vai entender que a gente está escrevendo a palavra teste, literalmente Assim a gente tem aqui, pode mandar aqui espaço, a gente pode mandar tab, contra, enfim E a gente também pode colocar na frente, na frente mesmo Um comando, a gente não precisa estar colocando outro send, nesse caso aqui Então se eu apertar ask aqui, ele vai escrever a palavra teste e dá um enter E caso a gente precise, por exemplo, copiar algum texto Então eu vou escrever aqui a palavra teste Por exemplo, eu quero enviar esse texto A gente pode colocar aqui o assíntese com flex e o v Assíntese com flex é a mesma coisa que o ctrl Então aqui vai ser ctrl v Se eu apertar ask, vai enviar a última palavra que era teste Caso vocês tenham dúvida das teclas, pode vir aqui no auto hotkey e pesquisar hotkeys A gente tem aqui, tecla windows, alt, ctrl Caso vocês precisem mandar algum texto ou senha, coisa que contenha, por exemplo, literalmente um ponto de interrogação Por exemplo, se eu escrever aqui teste O que vai acontecer? Só escrever a palavra teste Porque o acento, o ponto de exclamação, ele entende como alt Então para você mandar literalmente teste, ponto de exclamação, você tem aqui o send raw O raw no inglês é cru, então ele vai entender como texto Se a gente apertar o ask aqui, mandou agora certo E agora a gente vai para o ctrl send, qual a diferença do ctrl send? Com o send, se a gente quiser mandar alguma coisa, a gente tem que estar ativamente na janela Ou seja, apertei teste aqui, ele funciona Se eu estiver fora, apertei ele não vai funcionar Mas é uma coisa que eu vou tentar digitar fora do bloco de notas Porém, com o nosso comando mágico, ctrl send, a gente consegue fazer isso Mandar um comando diretamente para a janela Ctrl send, a gente tem como parâmetro o ctrl Que é que parte da janela a gente quer mandar A gente vai descobrir isso usando o nosso famoso Windows Spy Vamos clicar na janela Clicar aqui, onde a gente quer escrever E o nome desse ctrl é esse aqui, ó Edit1 Esse é o nosso primeiro parâmetro O segundo parâmetro, keys, é o que você quer enviar Então, por exemplo, eu quero enviar a palavra teste para lá E o intitle, o título aqui Com o nosso Windows Spy aqui O mesmo, eu já ensinei em outro vídeo Eu geralmente pego essa classe de execução aqui Ou pode ser o nome aqui do título Pode ser qualquer um desses Vou colocar aqui E vou executar Dessa forma Eu apertar aqui Não é novidade Porém, se eu não estiver ativo na janela Apertei esc Ele vai funcionar do mesmo jeito Independente de onde eu esteja aqui Se eu limpar aqui Estou navegando Estou fazendo qualquer coisa Uma contagem Uma contagem até o 100 Dessa forma Dessa forma, a gente vai ter aqui uma simulação de Vamos dizer assim, uma espécie de Relógio Segundos Então, ó Ele está mandando para lá Eu coloquei para ele mandar de 1 até 100 Então eu posso estar aqui Navegando ou fazendo qualquer outra coisa E ele está aqui Mandando comandos para a janela Ele está contando Bom, aí é O que vocês precisarem Qualquer dúvida que vocês tiverem Mas é isso então O tutorial de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Qualquer sugestão também de vídeo Pode deixar nos comentários Deixe o like de vocês Recomende para o canal Para os amigos Que gostam de tecnologia De automações Enfim Obrigado galera Fui